No próximo 31 de março serão 55 anos do golpe civil-militar de 1964. Um golpe deflagrado contra o governo legalmente constituído de João Goulart. Um golpe à democracia, aos direitos individuais, ao pensamento, à livre ação e expressão, à ética. Um golpe que ocorreu não apenas por forças militares. De fato, contou com a participação intensa de grupos e indivíduos que se utilizaram do braço armado do Estado para impor um regime que defendesse seus próprios interesses econômicos em detrimento dos interesses gerais da população brasileira. Um golpe brutal nos direitos humanos e que deixa marcas até hoje. Parte do horror dos porões desse período está no documentário Pastor Cláudio. Vamos assistir ao trailer. Eu morreria com os segredos que eu sei. Eu passei um período sendo executor. Então a gente chegava, aqueles dois, a gente já sacava e executava. Eu saquei e atirei na cabeça dele. Nós temos muitos que foram atingidos pela violência do Estado. Veras foi executado por mim, Nestor Veras. Esse daqui foi estenarado em Campos? Sim. Por mim. O senhor recebia esses corpos em sacos pretos e levava numa viatura até Campos. O senhor vinha com mais uma pessoa? Não, geralmente vinha duas pessoas, eu mesmo pegar aqui. Um dava o impulso e lançava. Lançava. Só lá eu levei 12 corpos para ser estenarados ali. na usila de Campos. Quero saber o que aconteceu com o meu marido. Porque o meu marido não teve nem enterro. Não sei de nada. Só sei que ele desapareceu naquele dia, naquela hora. Acabou. Aonde? Eu queria saber aonde. Essa relação profissional que tinha a ver com essas execuções, ela também tinha a ver com a sua carreira, com o dinheiro que você recebia? E também poder. Poder. Eu tinha o... Aqui no Estado, eu amadava no Estado. Eu me sentia... Na dona... Eu achava que era o bom, né? O senhor foi um delegado, o senhor foi um agente do Estado e o senhor é um pastor. Como é que, Cláudio, você gostaria que me dirigisse a você? Hoje, eu tenho o orgulho de ser um pastor. Sim. Eu gostaria de ser... Chamado de pastor? Pastor. Perfeitamente. Esse documentário estreia agora dia 14 de março. E é interessante que você gravou em 2015. De lá pra cá, muita coisa mudou. E temos na presidência hoje um homem que exalta, tortura, exalta torturadores. Em que medida que você acha que jogar a luz a uma história como essa fortalece direitos sociais e a democracia nos dias de hoje? Eu acho que muito lixo foi jogado embaixo do tapete. Sim. E a questão é que se a gente não encarar de frente a história desse país... Eu acho que a melhor coisa que aconteceu até agora, esse ano, foi a mangueira. Dizer que veio contar a história que não se contou. O avesso do avesso. E todo mundo, o Brasil inteiro, cantar esse samba. Porque é isso. Nesse momento, ou a gente enfrenta e discute o que aconteceu, ou a gente continua botando embaixo do tapete e estamos fritos. Eu acho que a gente vai estar rendido a essa violência do Estado, que foi perpetrada na época da ditadura, mas não só pelos militares. Quem financiava? Quem pagava o Cláudio Guerra? É o que o Freixo está perguntando. Quem é que pagou? Sim. É porque essas pessoas, elas ganhavam prêmios. A cada pessoa que elas assassinavam, a cada pessoa que elas faziam desaparecer. E hoje é a mesma coisa. Essa pessoa que matou a Marielle, que silenciou a prática da Marielle, ela foi paga. E hoje a gente tem os mesmos grupos que financiavam a ditadura, eles estão no poder. Você tem os ruralistas, você tem os banqueiros, você tem os empresários querendo flexibilizar os direitos sociais, trabalhistas, aposentadoria. E eles estão conseguindo tudo. Eles colocaram ali esse boneco para fazer o jogo deles. Então o que a gente tem? A gente tem que tomar uma providência. Tem que passar limpo essa história. Passar limpo essa história. Eu sou historiadora de formação, eu sou documentarista, porque eu sou historiadora. Então, para mim, eu persigo essa história. É uma coisa que faz parte da minha prática, do meu trabalho. E eu acho que hoje, a gente não está sozinho. Muita gente está querendo discutir tudo isso. Sim. O documentário, ele traz esses depoimentos do Cláudio Guerra, e é muito chocante a naturalidade com a qual ele conta. Os assassinatos, os sumiços de corpos. Eu tenho muita curiosidade de saber como foi para vocês, para a equipe, para você diretora, para a equipe que fez, que produziu, que gravou, ter feito parte disso, ter ouvido aquilo tudo num set de filmagem. Como que foi isso? Você imagina, aqui no estúdio, como se estivesse aqui nesse estúdio agora. A gente está aqui de frente para um cara que assassinava a queima-roupa, que incinerava pessoas que nem os nazistas faziam com os judeus na Câmara de Gás. Sim. E que está ali conversando com você na sala. Isso produz um incômodo muito grande. Sim. Não só pelo que ele fala, porque isso, de certa forma, a gente já sabe. Mas a forma com que ele fala é de uma frieza aterradora. E, ao mesmo tempo, é de uma banalidade, a banalização da morte, da violência. Mas eu não gostaria muito de tratar ele como se ele fosse um indivíduo isolado, porque essa repressão não partiu de um grupo de militares, de coronéis loucos. Havia por trás um Estado que mandava executar. Quer dizer, os esquadrões da morte, eles não resolveram matar, eles matavam a serviço do Estado. O Estado que devia proteger o cidadão é que contratava e pagava o esquadrão. Quer dizer, claro, os banqueiros, os empresários, eles tinham coletas de dinheiro. Tem o filme O Cidadão Boilense, do Chaim Littévski, que mostra claramente como essa caixinha era feita entre eles. E essa história, as pessoas dizem que não aconteceu. Sim. Por isso que é importante, quando a gente fala de ditadura, que não foi uma ditadura só militar. É uma ditadura civil, militar. Militar, empresarial. Empresarial, sim. Moralista. Sim. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.